Olá galera, estamos chegando na feira do Gado de Puxina E amanhã é de segunda-feira, 12 de setembro de 2022 Passando para desejar uma ótima semana a todos que nos acompanham E por aqui tem uma puta que está chamando a atenção, olha só Essa é a primeira, olha aí, novinha, novinha É do senhor meu patrão, bom dia É, bom dia mesmo Estava pedindo quase nela Essa cor eu vou cuidar de três mil Três mil, né? Olha aí Quanto é? Três mil Treze mil? Três Três mil, sem nenhuma muda É uma cavalo ou um cavalo? Sem nenhuma muda não Sem nenhuma muda, novinha, novinha É uma besta fera É uma besta fera Olha aí É, mano Novinha, novinha, meu patrão É um ano e onze meses Um ano e onze meses aí, pessoal Ainda não testou nada ainda não Nada Olha aí Nunca montou aí, pessoal Nunca foi montado ainda Olha aí Agora está chamando a atenção, viu Olha aí Olha aí Vocês são daqui mesmo? Daqui do Cuxina não é mesmo? É Tem telefone para deixar ou só aqui na feira? Tem telefone, meu patrão, para deixar? Quer mancha de arrede, não tem que montar não Nada Nada Qual o telefone? Eu tenho novinha, não tem muda nenhuma Espera aí Apoliana Qual o telefone para contato? É, ela está pedindo fazer a primeira É Ela está com dois anos Dois anos e pouquinhos Deixa o seu contato Quem gosta de cavalo É É É É Ela não cansa muito Não Oito, oito Oito, oito É Fim de Não, oito, oito, cinquenta e quatro Oito, oito, cinquenta e quatro Trinta e sete Quarenta e sete Não, trinta e sete Trinta e sete Sessenta Sessenta Aí tem o do Zapo Do Zapo, qual é? É, nove, três, quarenta, treze, quarenta e quatro, né? Teu nome? Dinho Dinho Daqui mesmo, né, Dinho? Bill Bill, é daqui mesmo, né? É Com o chinelo Olha aí, pessoal, interessado aí, ó Interessado por essa poutra aí É só falar com o nosso amigo Bill Valeu, Bill, obrigado, viu? Um negócio aí, viu? Aí Tá correndo Se Vamos embora Se quiser alguma coisa, vamos embora E vamos entrando aqui, pessoal Na feira do gado Lembrando que a gente trabalha Interessar na vida do homem do campo E do criador É o BRS Capiaçu E o BRS Curumi Você vai encontrar as mudas desse capim gigante Lá na feira do gado de Campina Grande Com o seu Rosange Vamos entrar por aqui, pessoal Vamos começar por aqui, pessoal Vamos começar por aqui Diga, meu amigo Bom dia, meu patrão Tudo bom com o senhor? Bom dia O garroto bom por aqui, pessoal Olha aí Tá pedindo quanto no seu garroto? É do rapaz aqui É do rapaz? Quanto? Quanto, irmão? Acabei de comprar Acabou de comprar, não foi? Olha aí Acabou de comprar aí, gente Acabou de comprar Valeu, valeu Falar aqui com o Matheus Bora, Matheus Primeira Tá com duas garrotinhas Olha aí Dois bezerros aí A quanto, Matheus? Três mil aparelhos Três mil aparelhos Olha aí Três mil para vender ligeiro E ainda tem aquele choro, né? Tem um choro Olha aí Tem um choro Tem telefone para deixar ou só aqui mesmo? Só aqui, né? Valeu, Matheus Valeu, valeu Bom dia, meu patrão Tudo na paz Bom dia De quanto, Bezerro? Dois e duzentos, né? Dois e duzentos, né? Olha aí Dois e duzentos aí Dois e duzentos aí Dois e duzentos aí Gente E aqui é dois e duzentos, né? O amigo tem telefone para deixar? Normalmente não, né? Só na feira, né? É, na feira Qualquer coisa, procura o nosso amigo José José Da que mês, José? Pocinhos Pocinhos Amigo José de Pocinhos Valeu, viu? Valeu Boa feira aí, bom negócio Bom dia, senhores Tudo bom, meu patrão? Graças a Deus, né? Quanto garroca? Dois e duzentos Dois e duzentos aí, gente Olha aí De carroça, né? De carroça, né? Olha aí, ó Bem mansinho aí, gente Mansa de carroça aí, ó Primeira Valeu, obrigado, viu? Tá bom Bom negócio aí Vou falar com o meu amigo Geraldo aqui, gente Bom dia, meu amigo Geraldo Opa, primo Como é que tá? Graças a Deus, né? É E esse carroça, tá quanto? Dois e quinhentos Dois e quinhentos Olha aí, ó Dois e quinhentos Agora é massa ele, né, Geraldo? É, é massa Olha aí Tem mais três lá na frente Tem mais três, Geraldo Esse aí É esses três aqui, Geraldo? A quanto? A quanto, Geraldo? Dois e duzentos A dois e duzentos aqui, ó Olha aí Umas três marchas aqui, pessoal Olha aí Dois e duzentos E procura o Geraldo na feira, né? É Aqui e amanhã? No ligeiro Amanhã no ligeiro Capim da Grã Valeu, Geraldo Obrigado Valeu, primo Valeu Valeu Bom negócio, hein? Oi 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 Bom dia, meu amigo Tudo em paz? Tá com dois? Com dois Olha aí Parinha aí, ó Dois machins, né? Ah, quanto? Dois mil Três mil, olha aí Olha aí Eita que a novilha hoje tá agitada, né? Olha aí, aparelhinha Aquele outro também é teu não? Não, só dois Quanto tu falou na aparelha? Três mil, olha aí Três mil aparelhinha Chega, menina, ajuda aí Bora, Bruno, compra os dois, Bruno Tudo na paz Esse outro é teu, Bruno? É não, o meu tá vendido Já foi vendido Valeu, boa feira, viu? Valeu, obrigado Tá ali, doido, meu menino Afirmei, Bruno Afirmei já Pronto, amigão Valeu Vou mandar tu filmar uma forrageira Quando tu sai ali fora Pronto, filme na hora Uma forrageira verde Aí tu sabe o que eu vendo? O barra ali? Isso aí Pronto, ela tá em cima A forra é grande Uma verde Tem uma amarela e uma verde A verde é minha Pode filmar ela Pronto, na hora A quanto, Bruno? Eu tô por mil e setecentos Mil e setecentos, né? Tá fazendo só o motor Mas é da grandona, sabe? Pronto Tem o teu preço melhor Tem o teu telefone? Tenho, tenho Na hora Valeu Na hora Olha aí, Matheus tá por aqui Hoje tem dois Matheus por aqui E aí, Matheus E essa anelora aí? 1650 É bonito 1650 Eu quero comprar esse bezerro Diga logo Diga logo Quanto é? Mil e seiscentos Mil e seiscentos O bezerro é anelora Mil e seiscentos aí É uma fêmea E aí Bezerrinha arrumada aí É fêmea É fêmea É fêmea Vou se machucar É muito demais Olha Bom dia, meu amigo Tudo em paz? Bom dia, tudo beleza Graças a Deus E essa parinha é quanta? Pedindo 3500 3500 3500 Dormachim, né? Dormachim 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 Gostiço bom todo 3500 aí Primeira de luz Tem aquele telefone pra deixar? Tem Qual o contato, João? 9867 0455 Daqui mesmo pode ir? Gini Papo Gini Papo, né? Isso O teu nome? Léo do Açougo Léo do Açougo Valeu, Léo Obrigado, boa-feira, viu? Valeu Melhorinha É, Matheus, tá com esses dois aí também, né, Matheus? Tá Olha aí 6,7 cento da varia 6,7 cento aí Olha aí Olha os garrotos graúdos aqui, ó Você quer, Gal? Pergunta com Patrícia de vagabal Olha aí Matheus, quer deixar o contato? Não, depois não Você na filha mesmo, né? Valeu, Matheus Vai pra ver a minha amiga aí, eu almoçei É, não Olha Bom dia, meu amigo, tudo em paz Bom dia, tudo em ordem Graças a Deus Tá com três, né? Isso E aí, a quanto? 2,4 cento 2,4 cento, olha aí, ó É três coisas boas aqui, viu, gente? Olha aí, ó Três coisas Capa de revista aqui, viu Bezerro, tudo manso, ó Telefone é só na feira mesmo, né? É, só na feira Qualquer coisa, procure o nosso amigo Giva Gila Giva Giva, nosso amigo Giva Valeu, Giva Valeu Bom negócio aí, viu? Obrigado Meu patrão, bom dia Bom dia, meu patrão Como é que tá? Tudo bom, né? Graças a Deus Tá com esse garrotinho? É, rapaz Olha aí, ó Manso de carroça? Rapaz, não, não é manso não Pra dizer que é manso eu tô mentindo, né? É Manso ele é, só não é de carroça Só não é de carroça, é A quanto tá pedindo? 3,9 cento 3,9 cento, olha aí Manso de carroça? Olha aí 3,9 cento Tá pesando quanto em média é esse, bicho? E? Tá pesando quanto é esse? Garroco Tá pesando quanto? A baixa de 180 aqui 180, né? 190 E quatro-feira tá lá em Campina Grande, né? Campina Grande Se Deus quiser, né? Valeu Valeu, boa-feira, viu? E aí, meu patrão, como é que tá? Só pra interar, aquele... Vamos embora É a 5 mil 5 mil, né? Fazendo quantos arrubos aqui? Tá pesando em média quantos quilos aí? 250 quilos 250 quilos, né? Aqueles maiores ali Ah, 5 mil também? Quanto? Para aí, qualquer arruma aí Ah, 5 mil aí, gente Olha aí Olha aí Que boiada boa aqui, gente Olha aí 5 mil enrolada aqui, gente Agora Agarrotada Show de bola, hein? Fazendo em torno 250 quilos aí, gente Feira de caprinos e ouvindo hoje, pessoal O movimento tá bom, ó Olha aí Bom dia, meu amigo Bom dia, irmão Tudo na paz? Na paz Graças a Deus Tá de quanto aí, seus animais? A 260, né? 260, né? Todas fêmeas? É, só tem um macho Só tem um macho no meio, né? A 260 aí, pessoal Tem telefone pra deixar? 8766565698 O que é o seu nome? Renato Renato Renato, tá aqui mesmo, Renato Renato do Bode Jareal Jareal Valeu, meu patrão Obrigado Valeu Valeu Movimento bom por aqui, pessoal É, aqui na mão dela Bom dia, bom dia Bom dia Oi, rapaz Bom dia, Major Tudo bom com o senhor? Graças a Deus O pé hoje tá ruim, viu? Tá ruim, meu patrão? Ninguém vai pular dinheiro Pra tomar o café, não O movimento tá bom, né? Só pra negócio que não tá bom Tá bom, não Pra negócio não tem dinheiro Aí, tá ruim, tá? O negócio Vai melhorar quando não ganhar Olha aí, gente Aí, tá com essa paridinha, né? E aquele também E aquele também A do senhor também Olha aí Com essas aqui E com essa aqui, né? Essa aqui tá com paridinhas de dois, né? Paridinha de uma Cada um de uma Cada um de uma, né? Todas duas paridas, pessoal Olha aí Cada um com um filhote aqui, ó Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí A quantas paridinhas? A 550 Olha a paridinha ali 550 aqui, ó É Todas duas paridinhas Com o filhote Aí também Daquela tá a parida, né? Parida e filhote Essa vermelha 550 Ó, 550 A preta, né? A preta Paredinha 550 E aquelas outras? É solteiro É solteiro, né? 550 550 550 550 550 550 Obrigado, meu patrão Boa feira pro senhor, viu? Ah, claro Deus abençoe Bom negócio aí Bom dia, meu amigo Tudo em paz? Bom dia, bom dia Tudo na paz? Tá com a Thaís animais Só tá segurando Só tá segurando? É Valeu Tem paredinha, meu irmão Tem paredinha, tem paredinha Tem paredinha, boa E essa tá segurando ali, ó E essa aqui, parida Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aí é dessa Bom dia, meu patrão Bom dia, meu patrão Bom dia, meu patrão Como é que tá o senhor? Eu tô com a Thaís animais Tô bem, graças a Deus Tá de quanto aí Esses animais? Faz 350 350, né? Tem paredinha no meio, né? Tem paredinha no meio aí? Tem paredinha Tem, tem Tem um filhotinho aqui, né? É Filhotinho Só tá uma paredinha Só tem uma paredinha mesmo? Tem quatro paredinhas Tem quatro, né? Tem um filhotinho ali, né? As paredinhas tá a quanto? As paredinhas A quinta e cinquenta A quinta e cinquenta, né? Um filhotinho tá com dois Um, né? Um filhotinho tá com dois com um, né? É Olha aí Tem solteira A solteira a... Tem, tem Tem cinco solteiras A quanta? A 350 350 aí solteira De 550 A paridinha, né? As paridinhas Olha aí Obrigado, meu patrão Boa feira pro senhor, viu? Valeu Bom dia Bom dia, meu amigo Tudo em paz, senhor Tudo em paz Graças a Deus A de quanto essa paridinha? 300 reais 300 reais aí Um casalzinho, viu? É, um casalzinho aí 300 dólares Um machinho Uma feira aí Um machinho 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 Alevo, meu patrão Boa feira pro senhor, viu? E um bom dia também E aí, meu amigo Como é que tá? Primeira Vai de quanto aí? Vai de quanto? É, eu vou comprar Pra dar mais enrolado Aqui? Aqui? Enrolado? Sim Enrolado? Todos por cima Olha aí Tem 230 reais Tem negócio, né? Olha aí É Mas se for pra retalhar É a mais Porque tem Vai de quanto? Se for pra escolher, né? É Pra escolher, aí vai ter o preço, né? Aliás, viu? Tem dois As menores e tem as maiores no meio aí Valeu meu amigo, obrigado Tá de mais bom por aqui Bom dia, bom dia Bom dia meu amigo Tudo na paz? A primeira campeão Graças a Deus E aqui tem maior, tem menor, tem tanto tamanho Tem tanto preço aí Olha aí Esses menores a quanto meu patrão? Esses menorzinhos é a 200 A 200 né, aquele menor lá né E o filmador, vamos filmar nóis Tudo bom meu patrão? Olha aí A 200 reais aqueles menores ali pessoal E esses maiores aqui? Esse maior aí é a 220 A 220 E tem esses aqui né É de esperança Olha aí Lagoa Nova Lagoa Nova Esses dois maiores aqui Esses dois maiores aí, tô pedindo 1.200 1.200 aí É duas fêmeas ou duas machas? É um casal Um casal, um macho e uma fêmea Um macho e uma fêmea aí pessoal 1.200 Tá toda segunda aqui? Toda segunda Toda segunda né Tem telefone pra contato? Tem Qual o contato? 981 23 19 75 Teu nome? É Júnior do Porco Júnior do Porco lá de? A Lagoa Nova A Lagoa Nova Olha aí Comprar coisa boa Fala com o nosso amigo Júnior aí Tem já capadinho já aí Castradinha Tem dele também O cliente é quem escolhe né É verdade Tem de todo jeito Só não deixa de levar né meu patrão Valeu Valeu, boa feira Tudo de bom Olha aí ó E a putra já tá aqui gente Fimei ela ali na entrada Ela já tá aqui Eu acho que daqui a pouco ela vende Bom dia E aí meu amigo Bom dia Tudo bom né Tudo em paz A quanta tá aí Tá vendeu Já fez negócio aí pessoal Olha aí Hoje a feira tá movimentada hein pessoal A gente vai ficando por aqui E amanhã se Deus quiser a gente vai estar lá na feira do gado de Campina Grande Um abraço a todos